Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui pra vocês hoje uma pistola de PCP, a Hatsan AT-P1, tá? Ela já vem com a case, né, ou a maleta rígida pra você guardar ela, dentro da case vem a pistola, né, em si, vem o manual, óculos de proteção e os acessórios aqui. É um magazine extra, o fio próprio que é pra você encher ela e a tampa do cilindro e a chave Allen pra ajuste do gatilho, tá? De força, curso de força do gatilho. Bom, atentando a pistola Hatsan AT-P1, ela é calibre 5,5, tá? É calibre 5,5 e tem 750 FPS de velocidade, ou seja, é de muito respeito pra uma pistola. Ou seja, ela é muito forte e muito mais forte que algumas carabinas do mercado aí. Ela rende com a carga dela aqui em torno de 25 tiros, tá? Com uma força, aproximadamente, 24, 28 joules. Isso que eu tô falando pra vocês são dados do fabricante porque eu não atirei e também não testei ela. Mas ela é uma pistola pra ser muito rápida. Ela pesa apenas 2 kg de 10 tiros. Já vem com massa e alça de mira com fibra ótica, né? Que ajuste, você pode ajustar lateral e verticalmente. É o mesmo que as outras carabinas. As carabinas são 10 tiros. E vem aqui a rosca de meia polegada pra você colocar um supressor, tá? Pra você colocar um supressor aqui, ok? Que acaba ficando um pouquinho mais longa, mas também evita que faça barulho. A alavanca é aqui. Tem trava de segurança automática, junto no dedo. Tá? Tá? É uma excelente opção pra quem tem pouco espaço, tá? Começando por aí, quem tem pouco espaço, quer ter uma carabina ou uma pistola de muita força, você pode ter essa opção aqui da P1, né? Ela é muito fácil de guardar. Vocês podem ver que não ocupa espaço nenhum. Ela é uma pistola leve, relativamente leve, tá? 2 kg é muito pouco. Vem também com trilho de 11mm e trilho de 20mm pra você colocar uma luneta ou um red dot. É mais indicado pra pistola red dot, mas ela serve qualquer tipo de red dot aqui por causa do trilho, né? 10, magazine de 10 tiros. E também tem um ajuste de curso e de peso do gatilho. Você pode ajustar, deixar o gatilho mais leve ou mais pesado, ok? Uma coisa que eu não gostei muito, mas também é da pistola, que pra quem atira com a esquerda, esse ressalto aqui, ó, acaba atrapalhando. Quando a pessoa muda, né, troca, eu não sei se a Rossi trouxe esse modelo pra quem atira com a mão esquerda. Mas pra quem atira com a mão esquerda, atrapalha, tá? Mas pra quem atira com a mão direita, a empunhadura é muito legal e gostosa. Eu acredito que a Rossi tenha trazido pra quem atira com a mão esquerda também, tá? Mas é muito legal. Se alguém conseguir customizar uma carabina pra ela, vai virar uma mini carabina também, ok? Porque ela tem toda a força de uma carabina, tá? Ela é excelente. Assim, eu gostei da empunhadura, gostei do peso e eu achei ela muito rápida de manobrar, tá? Ela é muito rápida de manobra e muito leve, você não faz esforço não. Apenas um dedo, ah! Ela evita, você já manobrou uma vez, ela evita que você coloque um segundo chumbo também, tá? Olha só. Ó, manobrou. Né? Não vai manobrar a segunda vez porque já tem chumbo ali. Ó. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.